Senhor presidente, eu gostaria de dar como lida e pedir registro, porque o processo de pacificação nas comunidades no estado do Rio de Janeiro tem contribuído para o aumento de ações de empreendedorismo das mulheres. Aquelas mulheres que vendiam seus doces, seus bolos, aquelas mulheres que tinham dificuldade com seus filhos, que tinham que fazer carretos e coisas dessa natureza, hoje elas já podem absorver, transformando o empreendedorismo das suas biroscas, da sua confecção, num grande negócio. E isto é o outro lado da pacificação que não tem tido registro. Obrigada, senhor presidente.